...satisfações comigo, só lhe disse o que era natural. Não me disseste que era segredo, senhora. Muito menos que não era para deixar eu entrar. Dona Leopoldina nunca foi bem-vinda nessa casa e minha alma sabia disso. Quem mandou desobedecer o marido? E a dona Leopoldina... Como dizem? Diga-me com quem andas. Que não me demoraste no médico. É como quem diz, cura-te de pressa ou espicha de pressa. Pois bem, espicho. Quando eu quiser. Se eu quiser. E não sem a garantia da minha velhice. Não foi à toa que andei em bicos de pés, que me agaixei as portas, que espreitei. Pois naquele dia, menos de duas semanas da partida do marido, O primo Basílio veio bater a porta. Perfeito, rapaz. Melhor do que o marido. Muitíssimo bem vestido, com belos sapatos de verniz, um janota. E eu soube pela dona Joana, a cozinheira, que... Mais louro, rosto mais corado, vestidos novos todo dia. Quanta roupa branca pra engomar, meu Deus! Estava cada vez mais bela. Temos novidade, pensei. Temo-la grossa. Tratavam-se por tudo. Imagina! Ela, cada vez que o primo saía, ficava toda boba, tonta que é. Tinha apetites, queria presuntos. Dos picantes, senhor Sebastião. Presuntos dos picantes. Eu, cá, com os meus botões, pensei. Isto vai rico. Quase morri quando soube que o janota era o primo. Ha! Saiu os primo na última hora, o diabo! Mas depois... Eu atentei novamente para os detalhes. Por que tanta roupa branca? Vestidos novos todo dia. Os suspiros quando o gajo partia. Tudo fica em família. É ela quem vai sair daqui com uma mão na frente ou pra trás. É ela, senhor Sebastião. Vamos! Rua, rua, rua! Fora, sua imunda, sua bebê da traidora! Além de amanhã, termina a campanha. Não vai ser obrigada a carregar baldes para que ela vá chafurdar à meia-noite. Nem a engomar pilhas de roupas brancas para que ela vá ter os seus encontros. Vamos! Trabalha, sua porca! Vai buscar as águas limpas se quiser! Ai! 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 Apartdo. O meu era no sótão. O senhor já esteve em um quarto no sótão. O senhor solarita. É baixo! É. Estreito. O sol bate nas telhas do dia todo. E o teto inclinado deixa tudo abafado com o forno. As paredes são sujas Com cheiro de bolor Uma falta de ar A percevejada é tanta Que eu tinha de dormir vestida, senhor Sebastião Tanta umidade Nunca tive um quarto pior Era um inferno Eu só adormecia quando amanhecia Sou uma mulher fraca, senhor Sebastião Não tenho mais saúde para viver num cacifo daqueles E aquele estava me matando Pois que não passa um gato que esta gente não dê fé Logo todos diziam A do engenheiro Jorge Tem o seu Miguel Bem me lembro que o senhor esteve aqui para alertá-lo E o escândalo que ela fez Que era só o primo, o único parente O que é que havia demais É que era necessário ser dola, senhor Sebastião Sempre a gente vê as coisas As criadas E diz que de roupa branca eu ia enxovar Tudo pago pelo amante da ama Eu abri olhos e ouvidos E estava certa Um bom segredo, senhor Sebastião E qual a minha surpresa Já o deu assim nas mãos Como um presente de Deus Bendito seja Deus Ai, os bebê dos Sempre te amei E agora sou tua Orca Sonça E o senhor cá A protegê-la Vamos Rua 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 Fora sua bêbeda Sua imunda traidora Quem é que vai sair daqui agora Com uma trouxinha na mão E dormir num quarto imundo de pensão Ai, que raios me partam Se toda Lisboa não souber Do acontecido Ai, ai, valha-me Deus Ai, os bebê dos Valha-me Deus Ai, os bebê dos E o senhor cá A defendê-la O senhor sabe que Somados os lucros E diminuídos os dividendos Eu fiquei com dois bilhetes E uma carta Trocados pelos pombinhos A minha alegria foi tanta A minha felicidade De agora ter a esperança Do abrigo dos meus fins dos anos É tão larga Que até me dá mais saúde Um bom segredo Em casas onde se há podres Como é que o senhor vai contar agora Para o senhor Jorge O seu melhor amigo Que o senhor não conseguiu controlar a piorra É o que eu digo Ela é que nem as do bairro alto Logo esta casa virava um prostíbulo Dona Leopoldina vindo aqui Falando de seus amores por mulheres Valha-me Deus Ela se enroscando com o primo pela sala A cozinheira se esfregar com o amante pelas áreas É Gato Esses são claros, fogachos Coisas de animal Nada como um bom balde de água fria Para apartar gatos no cio O senhor sabe, senhor Sebastião Que outro dia eu pus o meu vestido claro E vim para a janela olhar o movimento Do outro lado da rua Dois homens olhavam para cá Faziam piolha Diziam brejeirices De certo acharam que era a Dona Luísa Um bom segredo, senhor Sebastião Tudo que eu sempre procurei foi um bom segredo Para minha lojinha de capelista Ou uma tabacaria Um bom segredo e um açúcar bem refinadinho Uma comida farda O senhor não vai roubar de mim O alimento dos meus fins dos anos Já estava comigo o segredo Agora é só esperar a ocasião Paciência, Juliana Paciência Pela primeira vez fiz o que eu aprendi Com as minhas antigas companheiras Sorrisos servis Gestos gentis Nada da minha costumeira secura Nem reclamava mais das pilhas de roupas brancas Para lavar e engolar Eu a cercava de mim Estava aqui para servi-la Afinal de contas Eu a queria feliz Era minha senhora para cá Minha senhora para lá A vaca estava indo no mar E eu a meia de rosas E eu a Auline Cá comigo eu dizia Diverte-te, piorra Diverte-te Que o meu dia Há de chegar Mas ela me tira de mim Diversas vezes o fez Um belo dia Me chega nos seus azeites Perguntando por que era Que o quarto não estava em ordem Aos gritos, senhor Sebastião Aos gritos? Não sou nenhuma cadela Não estava para aturar E disse a ela A senhora Não me faça sair de mim Olha que nem todos os papéis Foram para o lixo As cartas que a senhora escreve Aos seus amantes Tenho-as aqui comigo É que o que resta Enquanto ela não consegue Resolver o problema É o medo Este que está presente A lhe dar cólicas É deste que eu tiro partido Faço mal? O cabelinho Meu dobro Enxovar O senhor está certo O senhor está certo O senhor Sebastião Ela me ajudou um bocado Certo Que para me comprar o silêncio Porque patrão é assim Acha que dando Umas roupinhas usadas Um par de brincos Que não quer mais Uns sapatos de solagastro Está tudo bem A gente vai ser sempre quieto Serviu Manso A gente come mal Direito a nada Ganha mal Mas tem um regalozinho Que de vez em quando Para calar a nossa boca Manso E desde que voltou Para casa Passou a me odiar Não queria Que os seus preciosos Baús Fossem para o sótão Para que eu Gente Viesse para um quarto decente Quanto mais manso Eu pareço Mais caio em desgraça Com o homem Achas que não sei Que ele tem medo Que eu morra aqui Que lhe dê prejuízos Quanto medo Eu tenho De cair em fraquezas Que será de mim Então Porque empregado Só presta Enquanto tem saúde Depois Quando não tem mais É a rua E o que é que vai ser De mim Senhor Sebastião